Ingressos esgotados aqui no CTN. Opa, não. Hoje é frio, é no Vasco. A galera compareceu em peso pra conferir o show da dupla Sandro e Gustavo. E nós batemos um papo com a dupla. Galera que acompanha o Vino Coruja. Hoje uma noite especial, porque a gente tá aqui com essa dupla Sandro e Gustavo. Tô sabendo que tem novidade, estão retomando aí uma turnê especial, é isso? Fala como que tá a expectativa pra essa turnê agora. A expectativa é a melhor possível, é a realização de um trabalho, um sonho, porque nós estamos trazendo o que há de melhor nesse novo formato, nesse novo show do Sandro e Gustavo. Uma viagem no tempo, clássicos da música sertoneja, músicas que marcaram época. E lógico, uma releitura da garagem da vizinha, com a participação do querido Manuel Gomes, que tá sensacional. E hoje veio dar uma canja aqui, uma participação com a dupla Sandro e Gustavo. É isso, meu amigo? É isso, com a dupla Sandro e Gustavo. Uma pessoa boa demais. Me convidou participar de uma música mais dele, a grava da vizinha. e nós cantamos mais dele, gravemos agora. Vamos lançar agora ela, né? E ela tá boa demais, as composições ficam beleza. Eles sabem que são bom pra cantar aí. Juntou mais eu, a música tá linda, todo mundo adorou, né? E a música nova, ela vai me dar, que tem a Silvia Design como musa, né? Você vai lá no Instagram, no YouTube, já pode acessar a conta, assistir. Silvia Design tá linda, linda. É uma música que fala de móveis, de comprar, de prazo. Não tinha ninguém melhor pra representar do que ela, né? E aceitou o convite, foi maravilhoso. E hoje aqui no CTN vai dançar essa música. Vai fazer uma participaçãozinha? Vai, vai dançar. Vem, vem, chique. Participar de um clipe numa dupla dessa maravilhosa, de grande sucesso. Uma história tão linda, né, Silvia? Nossa, vem a garagem da vizinha, agora vem com esse pipoca aí. Ela vai me dar. Obrigada a vocês pelo carinho, mas vocês vão poder conferir o clipe. Ficou lindo. Fala pra mim, como tá sendo interagir com essa história? Você já tem uma bagagem aí que a gente sabe, uma experiência. Mas como tá sendo interagir com toda essa história, né, tão incrível de Sandro e Gustavo? Na verdade, eu comecei com o César Augusto. Eu era assistente de produção no disco do Sandro e Gustavo original. Participou lá em dois mil, pra você ver como é que são as coisas. Ele já tava ali na família. Ele também colocou o dedo dele no sucesso da gravação dos bastidores, que é importantíssimo. E quis, Deus maravilhoso, que no momento certo ele viesse fazer parte. Já tava meio caminhandado. Depois de 24 anos. Eu só ficando nas comproduções do César, dos artistas. Minha carreira solo ele produziu, os discos solo, a produção dele junto com o César Augusto. Então já fazia parte. Meu compadre, padrinho da minha filha, que é uma joia que eu mais... A gente quer ganhar sozinho, não dividir com ninguém. Tá tudo em casa. Tudo em casa. A gente traz a caneta azul, que é o Manuel, que já... E aí o povo traz o papel pra gente ensinar. Tá bom. Ó, bom, então a gente tá sabendo aqui que ele já sabe manobrar bem aí, pra pôr na garagem, tirar da garagem e tal. Dá pra fazer um trechinho, um refrãozinho pra gente... Agora, vamos lá. Vamos lá. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Rapaz. E ó, agora a gente vai lá pro palco, conferir um pouco. A casa tá cheia, hein, rapaz. Tá cheia, hein, rapaz. Rapaz, vai ser uma pancada hoje. Galera do Vindo Coruja, acompanha lá, que agora tem trechinhos do show, Sandro e Gustavo. Valeu, Coruja, obrigado. Obrigado, Vindo Coruja. Vindo Coruja, hein. Obrigado. Valeu. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha. Põe o carro, tira o carro, a hora que eu quiser. Que garagem apertadinha, que doçura de mulher. Tiro cedo, põe a noite e também de tardezinha. Tô até trocando óleo na garagem da vizinha.